Ó, 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 e se não for pra gerar entretenimento eu fico aí em casa Estourou papai Desada maluco, desada maluco Bota pra tocar, não parei não E tem medo de fofote é político Eu vi levantar o que fala mesmo Eu saí de casa foi pra ser feliz Botei a tristeza pra longe de mim Cada aventura que eu já vivi E só de lembrar da vontade de fazer o que? Eu já fui pra desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Ei, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Ei, I'm on vacation Every single day Cause I love my occupation Se minha mãe soube, se eu de uma tenta Eu já passei na risa Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui pro desvandê-lo Saí de casa bom e voltei pra casa bebo Eu já fui, fui de roteiro, saí de casa bom e voltei pra casa bebo Ei, ei, I'm on vacation, every single day, cause I love my occupation Ei, ei, I'm on vacation, every single day, cause I love my occupation Se minha mãe soubesse de roteiro, que eu já passei na risa, não deixava, eu saí de casa, que ele tô tudo Bota pra tocar no paredão